ROOSHA SIMÃO BUNOS MILMEGALES ACUERDA GALERA AMADA TODO MUNDO PRA FORA DA CAMA PORQUE AQUI A GENTE JÁ TEM UM PREDESTINADO SIM, UM PREDESTINADO DAQUI EX-FLAMENGO O JOGADOR MARX LENEN É CONTRATADO POR CLUBE RUSSO VAI JOGAR EM CASA MAS ISSO É VERDADE OU É TROTSKI? NÃO 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 É, TEM QUE COMBINAR COM O MARX MEU FILHO MEU FILHO VOCÊ VAI SE CHAMAR MARX LENEN E PRA HONRAR O NOME DA FAMÍLIA VAI JOGAR NA TERRA DO PUTIN POS NÃO POS NÃO DE VISÃO RAPUZINHO AH É MESMO, NÉ PUTINHO VAI SE DÁ UM DOPE PARA AQUELE MENINO ALI PARA O MARX LENEN MAMADEIRA MAMADEIRA DE ELE VAI SE ELE VAI SE TRATADO NA BANDEJA NA RÚSIA COM ESSE NOME LEITININHO BATIZADO MARX LENEN O SIMON E OS CANDIDATOS TÁ DIFÍCIL ESCOLHER EM QUEM VOTAR, HEM É MUITA GENTE BOA Ah sim, tá aqui mais um para a galera Simão caiu? A gente perdeu o Simão Direto do Miranque da Serra Que susto Com três mandatos E recorde em votos Cagado é candidato a vereador em Rondônia E vídeo viraliza na internet E a gente tem esse vídeo? Tem, porque mais de 15 ouvintes já me mandaram Como é que é? Cagado Cagado, vamos ver a sonora Ai que susto, eu tinha entendido gado Vamos ver a sonora Olá meus amigos de Miranque da Serra Eu sou o deputado federal Lúcio Moschini Estou aqui mais uma vez Para falar de um grande amigo Que eu tenho aqui em Miranque Pessoa espetacular Estou falando dessa figura lendária em Rondônia Que é o Cagado É isso mesmo O Cagado já é vereador É um companheiro que eu tenho Me ajudou nas outras eleições Eu ajudei o Cagado E agora ele está aqui na condição de reeleição Meu maior desejo era morar em Miranque da Serra Para votar no Cagado Eu moro aqui Mas eu estou transferindo para você de Miranque Essa responsabilidade De você votar no Cagado No dia 15 de novembro Que oportunidade O Cagado já tem toda uma experiência como vereador É um lutador, um defensor do produtor rural E fez um grande sucesso como vereador É Aliás, é o seguinte Já está no terceiro mandato E não fez nenhuma cagada Como vereador Epa Aê 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 Fácil e simples É o 15-650 15-650 Simão, o Cagado está dopado O Cagado Agora você acha que eu vou esquecer? Queria que vocês lembrassem do Cagado Mas ninguém vai esquecer Impossível Impossível Eu estou aqui pensando no tamanho do fundo partidário do Cagado O objetivo dele é ir para o Senado, né? É Simão Eu não sei se vocês perceberam Mas esse cara que está falando Chama Moschini Sim Moschini Moschini Gosta do quê? Sim E vocês repararam que o Cagado é mudo, né? Ele não fala Não fala nada Ele só fica do lado Não, para quem viu o vídeo Eu senti que o Cagado, no meio do vídeo Percebeu que o cara estava tirando um sarro Mas o cara é recorde em votos Ele está indo para o quarto mandato Terceiro no mandato Sim, ele vai para o Senado, né, gente? Ô, Simão Para a gente não mudar de assunto E o Carlos? Breaking news Boimba, boimba Carlos Bolsonaro Pede doação para a sua campanha de vereador no Rio Opa Fodó Cadê o Queiroz? Que falta me faz um Queiroz O Queiroz só gosta do Flávio, é É Dá-me cheque Cara de pau, viu? Mas diz que vai ter Os robôs não vão doar nada O robô não tem conta bancária O robô não tem conta bancária E ele fez, na realidade Ele fez um crown funding Uma vaquinha Gado Sem rachadinha vai de vaquinha mesmo É Um gado funding Quem não tem gado vai de vaquinha É uma crown funding E o mais engraçado É que eu acho que Ele é candidato a vereador federal, né? É Não, porque é vereador no Rio Mas trabalha no Distrito Federal É É vereador federal Se pedir para ele chegar na Câmara do Rio Ele não sabe Não Ele não sabe Ele não sabe chegar Tem que botar o Waze E temos mais candidatas Sim Temos aqui duas candidatas ilustres Direto de Bom Jardim Pernambuco Ivete de Bigode Com a Ivete de Bigode Nem o diabo pode Direto de Coronel Fabriciano Minas A candidata a vereadora Socorro Simão Ah, gostei Essa é a PGN, hein? Essa é do Essa é a presidente do Diretório Mineiro Ah, minha filha Você se vira Que eu não vou socorrer ninguém Eu não sou um 9-0 Socorro Nós temos a Ivete de Bigode E a Socorro Simão A gente tá difícil escolher candidato, né? Muita gente boa E a gente vai encerrar com uma charge Sim, tem aqui a charge do Vasques O Brasil já tem 5G Gatunos Gado Generais Guedes Faltou um Glúteos Hasta amanhã, presidente Hasta amanhã, minha gente Olá, meus amigos de Mirante da Serra Eu sou o deputado federal Lúcio Moschini Estou aqui, mais uma vez Para falar de um grande amigo Que eu tenho aqui em Mirante Pessoa espetacular Estou falando dessa Figura lendária em Rondônia Que é o cagado Tui!